Flávio Veras tem mais informações ao vivo pra gente nesta manhã de segunda-feira, porque a partir de hoje, Flávio, a central de imunização que funcionava aí no prédio da antiga biblioteca não funciona mais, foi desativado, é isso? É isso mesmo, Ana Cristina, devido a baixa demanda, segundo a Prefeitura, e também o avanço da imunização, a Prefeitura decidiu então finalizar as atividades nesse centro de imunização. Agora, onde as pessoas podem conseguir tomar a primeira, a segunda, a terceira dose, caso não tenha tomado, ou então a quarta dose, né, que é aquela dose de reforço que é pra pessoas imunossuprimidas, ou aquelas pessoas mais velhas, ou então crianças também, pra tomar a primeira e a segunda dose, pode ser feita em unidades básicas de saúde como essa, essa daqui se trata de unidade de saúde da família, onde também recebe crianças, Ana Cristina. É bom o interessado, ele entrar no site, ver certinho onde pode ser feita essa imunização, onde está atendendo crianças, onde pode ser feita a imunização mais próxima da sua casa, e tomar essa primeira, segunda, terceira, quarta dose que seja, e se proteger da Covid-19, que é uma doença que mata, a gente sabe disso, e outra, a pandemia não acabou, e as pessoas têm que ficar conscientes sobre isso, Ana Cristina. A pandemia não acabou, então tem que se proteger, tem que se resguardar e tomar a vacina, independentemente onde esteja, onde seja mais perto da sua casa ou mais longe, o importante é se imunizar. Eu volto com você, Ana Cristina.